Vamos contar pra você agora um gás na régua de Podóps, liga! Faz parte do reggae, faz mais na cultura negra, é aonde escova tudo É cultura, é reggae, é carnaval, momentos de união, parcerias, aonde reúne os amigos pra curtir o melhor O reggae é bizarro, é curtir, o reggae também faz parte desse grande carnaval Professor, carna reggae mostra como a cultura de Podóps é diversificada Hoje em Podóps nós temos o melhor carnaval no Maranhão E o reggae ele não pode ficar de fora, porque o reggae também é cultura que está junto com o carnaval de Podóps Carna reggae, carna reggae é saúde, é vida, é prosperidade, é tudo muito bom A oportunidade dela ter a família entre seus filhos, seu esposo, sua esposa e curta bastante E hoje é diferente, é um carna reggae, então vamos curtir muitas pedras, muitos gostas E toda a galera convidada E o bacana de tudo isso Que é um reggae selecionado Para realmente quem são fãs de reggae Ela realmente vai ter as pessoas Que gostam de reggae E aqueles que gostarão é bem-vindo Também nós vamos ter somente reggae É o Carnaval, um pouco de reggae E um pouco de carnaval E um pouco de carnaval